Oi, oi turma, tudo bom com vocês? Nosso tutorial de hoje é um marcador de página de livro, simples, fácil de fazer, você pode fazer com qualquer restinho de fio, fio fino, porque pra você conseguir colocar uma pedrinha assim no final, o ideal é que ele não pese muito, né? Então aqui ó, uma florzinha de cinco pétalas e um marcador de livro, você pode dar de brinde, você pode vender como lembrancinha, você pode vender também como um presente, porque às vezes a pessoa tá procurando um presente significativo e que não seja tão caro, né? E o marcador de livro, ele sempre é significativo, e eu brinco sempre quando eu vendo, porque eu vendo, é que eu boto uma tagzinha escrito assim, marque as páginas do seu livro com afeto, vai Joana Calil, então é uma alternativa pra você. Esse fio aqui é o fio Monalisa da Círculo, ele é um fio fino, mas você pode fazer com Ani, não, com Cleia, desculpa, com Cleia, com qualquer fio fino. Então eu uso a agulha, vamos lá pra o nosso tutorial. Aqui essa pedrinha é uma pedra mesmo, tá? Ela não é miçanga plástica, eu tinha essas pedras. Essa agulha aqui fina, 0,90, precisa passar aqui, tá vendo? Na miçanga. Então, se você for colocar uma miçanga, você pode colocar miçanga de madeira, você pode colocar pedra, você pode colocar até miçanga plástica. Lógico que a pedra, ela dá, ela valoriza um pouco mais o marcador, e você pode também cobrar até um valor a mais pelo marcador. Preço meu sugerido de venda pra esse marcador é de R$24,90. Eu não levo nem três minutos, talvez, fazendo. Então, vamos lá. Essa aqui é uma agulha 1,25, mas se você quiser, você pode fazer com agulha 1,5, vai depender do seu ponto, da sua tensão de ponto. Eu faço o anel mágico, se você não gosta de trabalhar com anel mágico, não tem problema, você faz as correntinhas. E aqui eu começo a fazer a primeira pétala. Puxo aqui uma laçadinha, fiz uma correntinha. Duas, três correntinhas. Laço, desculpa, bati sem querer no tripé. Laço a agulha duas vezes e vou fazer três pontos altos duplos. Então, eu tiro primeiro as duas laçadas, tiro as duas segundas laçadas e tiro as duas últimas laçadas. O ponto alto duplo é assim, você faz duas laçadas na agulha. Vem aqui no anel mágico, puxa uma laçada do novelo. Aí, você fica com quatro. Aí, você vai tirar duas, duas e duas. Outro ponto alto duplo. Vou lá no anel mágico e tiro duas, tiro duas e tiro duas. Então, eu tenho, cada pétala vai ser assim. Três correntinhas aqui, ó, que eu comecei. Um, dois, três pontos altos duplos. E agora, pra finalizar a pétala, eu faço três correntinhas. E venho aqui no anel mágico e fecho com o ponto baixíssimo. Então... Fechei minha primeira pétala. Vamos fazer mais uma vez a pétala com vocês. E depois, vocês vão fazer mais três pétalas sozinhas. Três correntinhas. Duas laçadas na linha. E ponto alto duplo. Então, tiro dois, tiro dois e tiro dois. Duas laçadas na agulha, vou no mesmo lugar. E tiro dois, tiro dois e tiro dois. Duas laçadas na agulha, vou no mesmo lugar e tiro dois, tiro dois. Cuidado pra o fio não sair pela metade. Então, eu tenho três correntinhas. Um, dois, três pontos altos duplos. E agora, pra finalizar, eu faço uma, duas, três correntinhas e volto no anel mágico. Então, já tenho duas pétalas. Essa florzinha são de cinco pétalas. Vou fazer mais uma com vocês. Três correntinhas. Lacei a linha duas vezes na agulha e venho no anel mágico e faço. Tiro dois, tiro dois e tiro dois. Lacei duas vezes, vou lá e faço. Escapuliu. E faço, tiro dois, tiro dois e tiro dois. Lacei duas vezes e vou pro terceiro ponto alto duplo, tiro dois, tiro dois e tiro dois. E aqui eu faço um, dois, três. Três correntinhas. E volto no anel mágico e faço o ponto baixíssimo. Então, agora vocês vão fazer aí mais duas pétalas. E a gente volta pra continuar daqui, já com as cinco pétalas prontas. Aqui, ó, quando a gente fecha o anel mágico, por que que ele é mágico? Porque quando a gente puxa essa laçada aqui, ele fecha todinho. Fecha bem o anel. Aí, você arruma suas cinco pétalas da sua florzinha. Tá vendo? Agora, a gente vai fazer... Eu vou fazer setenta correntinhas. Você vai fazer quantas você quiser. Se você já vai dar de presente pra alguém e você sabe o tamanho do livro, você vai fazer a quantidade de correntinhas que você imagina que caibam no livro. Se você vai vender, você tem que fazer um tanto de correntinhas que seja estipulado, né? Porque o ideal aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Aqui eu tenho um caderno de projetos. O ideal é que você coloque assim, ó. A pedra de um lado e a florzinha do outro, tá vendo? Pra esse meu aqui, ele é até pequeno. Então, tem que ser pra um livro menor. Porque aqui, ó, o ideal é que a florzinha fique bonitinha assim aparecendo. E a pedrinha assim aparecendo. Pra esse meu caderno aqui, esse aqui é pequeno. Eu já fiz maior a correntinha justamente por isso. Porque eu tava achando pequeno com sessenta e cinco. Agora, eu tô fazendo setenta e cinco. Então, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Mentira, eu tava fazendo com sessenta e cinco. Agora, eu tô fazendo com setenta. Mas você vai fazer quantas correntinhas você quiser. Dois, quatro, seis. Vou fazer aqui minhas setenta correntinhas e volto com vocês. Fiz setenta correntinhas. Aí, o que que a gente faz agora? Tira aqui. Vem com a nossa agulha zero noventa. Coloca naquela miçanga que você já separou e... Passa aqui o fio por dentro. Aqui eu dou uma laçada só pra prender a miçanga de pedra. E aqui, ó, eu vou voltar fazendo pontos baixíssimos. Esse primeiro fica puxado. Você faz dois. E agora, você vai fazer pra cada uma das correntinhas que você fez, um ponto baixíssimo. E aí, você já vai ter acabado seu marcador. Dá pra você fazer com várias sobrinhas de linha. Dá pra você usar suas bolinhas, suas miçangas. Dá pra você fazer com flor de cinco pétalas. Dá pra você fazer com flor de quatro pétalas. E outros, e outros desenhos, né? Dá pra você fazer um coração. Dá pra você fazer um rostinho e fazer um emoticon. Aí, dá pra você usar sua criatividade. Mas, a proposta é que seja uma peça que você use pouco fio. Porque aí, você usa os restinhos de linha que você tem. Uma proposta que você faça rápido. Então, aqui, ó... É... Só pra vocês terem uma ideia. Mais ou menos oito minutos de vídeo. Tirando o tempo que eu fiz as duas pétalas. Eu vou arredondar dez minutos. Porque aqui no vídeo, eu tô fazendo mais devagar, né? Do que quando eu tô fazendo, sem estar filmando. Mas, que você leve dez minutos pra fazer. Em uma hora, você consegue fazer uma quantidade grande pra você vender. Pra você oferecer como lembrancinha de aniversário. Vender a lembrancinha. Pra você fazer pra vender nos eventos que você participa. Então, é uma alternativa. Esses aqui mesmo, eu tô fazendo pra vender. Eu vou participar de uma feira. Nas datas agora aí, comemorativas do Dia Internacional da Mulher. E eu tô fazendo com restinhos de fio pra vender. E aí, eu faço essa tag, como eu falei com vocês. Que é... Marque as páginas do seu livro com afeto by Joana Calil. Essa peça é uma peça que tem afeto. Tem uma peça que vai com o seu... Com a sua energia. Com a sua ideia. Com a sua criatividade. Com o seu tempo. E a pessoa vai adorar dar de presente um marcador de livro. Então, aqui, ó. Eu vou terminar de fazer os pontos baixíssimos. E volto pra mostrar o acabamento. Aqui, ó. Quando eu chego no final, eu entro no miolinho da flor. E faço... Tá escapulindo ali. Faço um ponto baixíssimo no miolo da flor. Corto o fio. Volto aqui por dentro de... Por trás do miolo. Puxo o fio. Boto essa cordinha pra trás da flor. Fechar mais meu anel mágico aqui. Essa cordinha eu boto pra ela ficar por trás da flor, né? Arrumo pra flor ficar bonitinha assim. E aqui, esses dois fios que estão atrás, que é o do anel mágico. E o que você botou pra trás, você dá um nó. E coloca um pinguinho de cola. De tecido, de cola de silicone, de cola... A cola pano, a cola que você trabalha aí, normalmente. Eu nem boto pra dentro, porque é tão... É uma linha tão fina, o nó fica tão imperceptível. E aí, aqui eu boto... Eu agora, ultimamente, tenho trabalhado muito com essa cola, pega a mil. Boto um pinguinho aqui. E pronto. Boto num saquinho com a tag que eu falei pra vocês. E... Arruma a pétala da flor. Se você quiser, você ainda bota uma miçanguinha aqui, eu acho desnecessário, né? Só porque esse objetivo aqui é que seja uma peça rápida. Se não, você deixa assim. Alguns fecham mais, outros fecham menos. Porque vai depender também da tensão do seu ponto. Quando eu faço aqui gravando, meu ponto sai mais folgado do que quando eu faço sem gravar. Aqui eu já tenho, ó... Num minutinho, eu já tenho quatro prontos. Com um restinho de fio. E todos com essa pedrinha azul que eu tinha. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Se fizerem, lembrem de marcar a minha hashtag. Pra poder eu repostar o trabalho de vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana. E aí